E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de A Estátua e a Defensa no canal, é galerinha, A Estátua e a Defensa E hoje eu vou estar dizendo e falando para vocês fazerem isso antes que o Star Pass, sim galerinha O Star Pass, ele vai simplesmente da Ended, que no caso vai mudar, então obviamente eu espero que vocês peguem Esse personagem aqui ó, vamos subir até o último, aqui até o level 100 né, porque eu consegui aqui o level 100 Então eu espero que você pegue esse personagem aqui, Yamamoto gente E esse aqui, o Todo Poderoso, esses personagens é bom vocês pegarem, obviamente que no sábado eles vão atualizar Eles mandaram essa seguinte informação, beleza? Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês entenderem Eles falaram assim galerinha, então atualize no próximo fim de semana Então vai atualizar no próximo fim de semana e o Star Pass está saindo e um novo chegando Então eu recomendo que vocês farmem muito para pegar esses dois personagens Até o tier 100, que é o level 100 aqui do Star Pass do Pass e Estelar Ah Max, mas eu não tenho do outro lado Gente, é fácil de conseguir, 6 horas da manhã apareceu aqui no sumo do Banner Z 6 horas apareceu, então já vou para o segundo mundo para mostrar para vocês É o seguinte, não é toda hora que aparece o Star Pass aí no Banner Z Mas apareceu 6 horas da manhã e eu já consegui pegar vários Você quer ver, ó, Star, deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Star Pass, level C, acho que é isso É, eu tenho 6, ah não, é aqui gente, ó Aqui, Storage, vamos aqui, ó, tá vendo? Cadê Marcos? Aqui, ó, Star Pass, tá vendo? Não tem como dar para o trade, né? Só pode para os personagens Então, se eu pudesse dar para vocês, eu daria Ah lá, ele, mas eu tô falando Star Pass, né? Então vamos lá, é, simplesmente gente, é fácil Para vocês evoluírem aqui o Star Pass rapidamente Eu já trouxe vários vídeos explicando para vocês como alcançar o level 100 rapidamente Vocês podem usar o GS Autoclick, podem usar o Tiny Task Mas como é o fim de semana, hoje ainda é terça O que é que a gente vai fazer? Alcançar o level 60 Kill Weiss Griff Se eu não tiver esse personagem, eu clico X Porque no outro dia ele vai mudar de missões Aí ele fala, há missões de PVP Vai que não tem PVP Então vocês vão, cliquem no X Que ele vai mudando radicalmente Ele vai mudando em 24 horas Ele muda no mesmo horário, todo dia, às 9 horas da noite Então, faça muita raid Faça muito Infinity Mode Ah, não tem um tempo Tem sim, gente Todo mundo tem tempo para tudo nessa vida, né? Então, ó Chega aqui no Baner Z Procura Se não está aqui o Star Pass Vocês procuram Esse personagem aqui, Beleza de Papel, já tem Quer ver, ó? Beleza de Papel Beleza Eu tô falando pelos nomes que estão no jogo, ó Beleza de Papel, 175 máximo Que eu coloquei cadeadinho Aqui também tem Que é o... É, gente Aqui tem esse personagem aqui, ó Que eu vou trazer um showcase também Alimentação Selecionar XP Ok 175+, ok Já vamos colocar aqui, ó Mais um personagem Leve 175+, level 7 Aí... Ô 175+, é... 7 estrela, né? 175 de level 7 estrela É um personagem muito bom Obviamente vai me ajudar demais aí fazer Então já vou colocar o cadeadinho E agora eu vou fazer os personagens que eu tenho Cadeadinho já tá bugado de novo Pera aí Deixa eu ver Vem cadeado Por que o cadeado não tá aí? Ok Agora foi Diga que foi, filhão Vem cadeado Vem cadeado É, gente O cadeado não tá me ajudando Deixa eu ver se tá ajudando Vai, cadeado Aí Pronto Aqui Como eu falei pra vocês É muito simples Já dei várias dicas a vocês Pra quem não assiste no meu canal Vai lá e assiste Já vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Por que, gente? Porque fazendo essas missões diárias É muito mais fácil Porque vocês conseguem level rapidamente Mas tem como vocês conseguirem Como eu falei nos vídeos anteriores Mas aí você fazendo story mode Ah, eu não fiz tal story mode Você vai No story mode Clica no story mode E simplesmente Faz os story mode que você não fez Então, no caso Eu tô aqui no story mode Vamos aqui no modo story Modo história, né? Vamos aqui no modo story No modo infinito, não Modo infinito, gente Pra quem quer fazer as missões diárias Que é aqui, ó Também ganham aqui, ó Derrote A onda Sem no modo infinito Beleza Você bota no modo normal E faça essa missão Você vai ganhar 20 É 20, Star Dirt? Deixa eu ver É 20, Star Dirt Termine 0 de 3 missões Qual é essa? Você vai Task Tem aqui Derrota a onda No modo 50 Invocar 10 vezes Terminar 0 de 3 missões E aí vai sucessivamente Clicou no modo story Vamos aqui procurar A missão Que eu estou Eu estou Deixa eu ver, ó Então, no caso Eu já fiz todas as missões Tá vendo, ó Seleciona as missões Aqui é do segundo mundo Beleza? Vamos sair aqui Já fiz todas as missões aqui Do segundo mundo Que no caso Isso ajuda demais Tá vendo, ó 5 6 7 Então, vamos aqui Quer dizer, ó Deixa eu ver Deixa eu passar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Peraí Tá muito bugado aqui Aqui é Demônio Deusa Não vai Aqui, ó Eu estou nesse Né? Peraí Vamos pra esse Esse já fiz Esse eu já fiz Esse aqui, ó Estou nesse Deusa Então, eu preciso fazer Da deusa pra baixo Tá vendo? Então, eu vou colocar Número 4 Pronto 4 Começar E aí, eu fazendo Essa missão Claro, com esse time Aqui eu não vou conseguir Eu acho que não Eu fazendo essa missão No normal, claro Eu vou conseguir fazer Ganhar XP Pro Star Pass Pro Passa Estelar E aí, eu evoluo de level Além de você ganhar Stardust Você ganha gemas Além de vocês ganham Coins Você ganha Também Ticket Ticket você ganha Pra fazer XP Pra ganhar XP E aí, vai sucessivamente Querem ajuda Aí, em qualquer Modo Story Infinite Mode Qualquer tipo de Ajuda Coloca aí nos comentários Gente Eu vou estar Ajudando vocês aí Coloca aí no comentário Eu digo Vai no Discord Instagram Twitter Facebook Qualquer plataforma digital Que eu vou estar Ajudando vocês Tá vendo aqui A onda Tá vendo pra onde Eles vêm Aqui eu trouxe Era pra me trazer A Ivankov Porque a Ivankov É um personagem Que ajuda demais A Ivankov É um personagem Que você coloca de início Isso ajuda demais Aí Num jogo Porque ela dá muito dinheiro Claro Esse aqui também dá O Tanjiro O Tanjiro é um dos melhores Personagens Mas tem que ficar ligado Porque O Tanjiro Ele simplesmente É meio carinho Né gente Ó Tá vendo Agora complicou Porque não tem como Colocar ele pros dois lados Ó E aqui complicou Porque aí não vai pular Tá vendo Agora o que é que eu tenho que fazer Botar no mais No mais Que tá mais perto Não vai 300 Onda limpa Ok Tá vendo que não vai Então gente O interessante disso De todos isso É isso É 4 3 2 1 É você trazer um personagem Que você vai colocar Provisoriamente Pra ganhar o dinheirinho Tipo aqui O cooler Vamos colocar o cooler O cooler O cooler vai detonar algum Não vai Porque o cooler Não é muito A dele Regressar Ou se não Vocês podem colocar Outros personagens Os códigos É bom usar Só tem um código Funcionando Que é o código Aí de aniversário Que eu já trouxe Vários outros vídeos Mas outra Outra dica importante Pra você Formar O passe estelar Gente Essa dica É muito importante Que eu digo pra você Muito mesmo Vocês tem que fazer Simplesmente O GS Autoclick Ajuda demais Você pode deixar A noite toda Formando Ah Matos Mas é no PC Mas aí tem Outro aplicativo Pelo celular Essas coisas E muito mais Infinite mode Ok Aqui ó Tá vendo Tá vendo Passando Deixa eu passar aqui Eita Peraí Por que você não tá passando Ah pela porta Pela porta Tá vendo Aqui ó Aizen Eu preciso pegar aqui O ombra O Aizen E o Ultra Token Tem o Aizen Traitor Tem o Aizen Normal Que é isso que eu tenho Ele tem o Aizen O Aizen Traitor Esse aqui é o Aizen Final Ele tem o Aizen Traitor Então é 25G Pra comprar Esse personagem Então tem que fazer Muito Mais muito Goutlet Tem que focar ligado Nisso aí Gente Além disso Gente Vocês estão vendo Que aqui tem um evento Quatro vezes Mais de O evento Quatro vezes Mais XP Agora não precisa De fim de semana Nada É quatro vezes Mais XP Pra vocês evoluir Seus levels E dar prestígio Conseguir os personagens Que vocês tanto queiram Mas é isso Gente Vamos deixar o like Compartilha Escreve no canal Vai fazendo muita aventura Muita raid Muitas coisas Pra conseguir pegar O personagem Yamamoto E o Todo Poderoso Que vocês vão ganhar Muitos XP Muitos coins E muitas coisas Incríveis Muitos personagens Bom Muitos personagens Top O Equilíbrio Vamos lá O Equilíbrio Marcos O Equilíbrio Pronto Tem o Equilíbrio Aqui Tem Já clicou no cadeadinho Não Tem que colocar Cadeadinho Vamos ver o outro Star Pass Sobe de novo Porque as vezes Eu pego o personagem Que eu não tenho E coloco Vamos lá Aqui Tenente Relâmpico Vamos Tenente Não tenho Tenente Relâmpico O que é isso Marcos Drummond Você jogou fora Vamos lá Inventário Não Orbeez Não Tenente Relâmpico Vamos lá Marcos Drummond Aqui Tenente É isso mesmo Será que eu tirei Tenente Relâmpico O louco Tenente Tenente Ah tá aqui Ah porque Não apareceu Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ative o sininho E valeu E valeu